Salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão? Ontem teve Família de Campo, a gente fez uma análise linda, um estudo lindo no Família de Campo. Aliás, esse estudo do Shao SD, eu já tenho feito ele há muito tempo. Ele começou lá naquela velona, pra quem é antigo no meu canal e acompanha todos os vídeos, sabe que esse estudo começou lá naquela velona vermelha. Aliás, esse estudo, se você juntar todos os vídeos, as análises de domingo que tem aqui no canal do YouTube, todos os vídeos que eu analisei o Shao SD, de uns 4, 5 meses pra cá, vocês têm um verdadeiro curso ali de Shao SD, só do que aquela grande vela vermelha nos deu. Ontem o mercado chegou na resistência ali próximo, começou a realizar um pullback, e eu vou explicar melhor pra vocês esse estudo que foi realizado ontem dentro do Família de Campo. Vamos que vamos. Sei! Então vamos aqui, ó, vou compartilhar minha tela com vocês aqui, e eu vou dar um playzinho aqui pra gente entender como começou o estudo. Esse vídeo aqui foi postado ontem no Família de Campo. O Família de Clube, na minha opinião, ele é um clube de análise, ele é um clube onde você tá lá pegando a informação fresquinha. Quem tá lá pegou o Eurodola muito fresco, quem tá lá pegou o Dola Yen muito fresquinho, várias do GBP e o SD. Enfim, o Eurodola também caminhou pra regiões históricas agora. Quem tava lá pegou bem antes de ter chegado, a gente já tá cantando essas regiões do Eurodola também há muito tempo. Como essa análise aqui do Shao SD, todo domingo a gente passa com essa qualidade de informação. Dá uma olhada nessa análise que foi postada ontem. Eu fiz algumas análises no YouTube, várias análises aqui no Família de Clube também, falando dessa vela. A gente aproveitou vários movimentos, como eu falei. Esse movimentozinho aqui de 50, voltando pra cá, batendo pra lá de novo, voltando pra cá. Eu enchi a minha aba boletando do Instagram. Aqui eu tô marcando já a vela no 50%, pra vocês entenderem, né? Tô fazendo a marcação da vela do 50% e já tô puxando a minha análise. Reparem que o preço ontem na abertura, ele abriu aqui, ó. Ele abriu próximo ali a abertura na vela. Semana passada já tinha batido e testado, né? Tá vendo? E ele abriu o próximo ali no Té. Perdendo aquela mínima ali, era golaço. O mercado, teoricamente, a nossa aposta era a seguinte. Presta atenção no que eu fiz aqui, ó. Vamos lá. Só com essas entradas aqui. Faço a expansão. Fiz a expansão. Projeta a minha expansão aqui, né? Tá vendo? E a gente tem a base ali sempre perto dos... Aqui a gente tem a região de 50%. Eu vou dar uma adiantada aqui. Essa região de 50%. O preço se manteve durante muito tempo e vai identificando as probabilidades que podem acontecer. Levando essa consideração, nós temos uma probabilidade de o mercado, quem sabe, respeitar a mesma média de tempo aqui, aqui pra cima. Aqui eu já dei outra fatiada, ó. O que que eu fiz aqui? Eu dividi a vela no meio, tá vendo, ó. Isso aqui foi... Esse estudo foi feito no ferramente de clima. Eu dividi a vela no meio, ó. O fundo dessa vela vermelha, tá vendo? Dividi o canal. Dividi 50% do canal e fatiei mais 50%. Eu chamo isso aqui de fatiar o gráfico. E dei mais uma fatiada no 50%. O que que aconteceu aqui? O mercado tava caminhando pra cá, ó. Ele abriu aqui ontem. Aquilo que eu falei. Eu analiso o gráfico mensal pra pegar boas oportunidades no gráfico de 2015. Toda semana tem grandes entradas. A semana então já começou de ontem pra hoje, dando várias entradas. Qual que era a nossa aposta ontem no Famite Club? A nossa aposta era que? Se o mercado perdesse aquela mínima ali, esse fundinho aqui, ó. Nessa região, que ele já tava caminhando pra cá, ó. Que era a continuação desse pullback. Nós tivemos o rompimento, ó. Tá vendo? Tivemos o rompimento. Então nós teríamos ali a continuação do pullback. Tá aqui pra baixo, já é o mercado voltando pro caminho anterior dele, tá vendo? Mas até aqui a nossa aposta era no pullback. E foi isso que a gente cantou ontem. Foi isso que a gente pegou ontem, ó. Agora a gente já fazia a marcação no gráfico de 2015, ó. Se o preço ainda... Presta atenção. Caraca, até água aqui de emoção. Fiquei até emocionado. Agora eu fiz aqui, ó. Joguei no traçado do M15, ó. Uma zona neutra, pronta. E nós fizemos aqui o traçado no M15 aqui no Famite Club, tá vendo? Eu peguei aquele próprio canal de M15, né? Que era a própria linha. Isso aqui, ó. Era aquela região de 50%. Tá vendo essa linha aqui, ó? Essa linha era aquele quadro de 50%. Eu marquei um canal de referência nela, puxei uma zona neutra pra cima e o mercado rompendo ela. Nós teríamos essa primeira entrada. O alvo poderia ser até no 1816, ó. E foi lá hoje, realmente, no 1816. Um alvo lindo. A gente colocou o alvo no 1816. Eu dei várias opções no Famite Club, né? Você pode marcar o canal, dois níveis pra baixo. Daqui a pouco vocês vão ver isso. Ou pode buscar o alvo, enfim. A gente deu várias dicas no Famite Club ontem. Presta atenção. No mercado voltando, a zona neutra. Eu melhorei o canal depois. Ali eu calculei o milhão. Aqui a gente tá mostrando, ó. Agora, se botar dois níveis, a gente já aposta contra o pullback. A gente tá mostrando ali o mercado retornando à região, tá vendo? Doas operam o pullback. Rompeu, ó. E praticamente ele buscando aqui, ó. O mercado ele rompeu, ó. Aí ele fez o pullback, ó. Nós estamos na metade do pullback. Onde o mercado já tava, tá vendo? Daqueles 50% pra baixo, a gente tá apostando na outra metade do pullback, entendeu? E é isso que a gente tá apostando. Na outra metade desse pullback. É outra pegada. É outra coisa. E como vocês podem perceber, né? Ali, praticamente, esse estudo foi postado no Famite Club ontem. E como vocês podem perceber aqui, tudo começou aqui no gráfico, ó. Temos aqui agora o gráfico, né? Dividir a tela no meio. Olha o que foi feito ontem. Dividir pro meio. Puxei pro final. Eu gosto de mostrar antes, né? Antes e depois. Porque depois que passa, fica fácil. E a gente viu essa construção, ó. Foi isso que foi feito ontem, ó. Dividir tela com tela. Fatiei canal com canal aqui. O mercado abriu exatamente nos 50% desse canal. Então o mercado ele abriu aqui ontem, ó. Foi isso que foi feito, ó. E a gente pegou a expansão até aqui, ó. Pá, expansão linda, tá vendo? Linda, linda, linda. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Agora o mercado entrou. Muita gente tá me perguntando. Pô, Marcelão, o mercado entrou agora aí pra dentro, né? Tem muita gente com essa dúvida agora. Ele entrou pra dentro aqui. A gente tem dois movimentos agora. Quando ele chegou nessa linha aqui em 18-19, ali próximo a 18-18, que eu sempre canto, tá? Que nada mais é do que 50% dessa vela vermelha, tá, gente? Nada mais é, essa região de 18-18, ali, nada mais é do que 50% dessa velona vermelha, tá? Então a nossa expectativa ontem era dos 50% daqui pra cá, ó. Que lá no M15 já dá uma puta de uma tendência de queda linda. Tá vendo aqui no M15, ó? Tendência de queda já fantástica no M15, ó. O mercado tava aqui ontem praticamente, ó. Tivemos uma queda linda, né? Toda projetada e já passou o nosso take, né? Como vocês podem perceber, nós já tivemos ali o take praticamente já passando o nosso take, né? O mercado já foi e já rompeu, tá vendo, ó? Se você medir o canal fatiado aqui no 50, nós já temos a região, tá vendo? E o mercado chegando no takezinho lindo, ó. Olha onde tava o nosso take. Ali já nos 50%, né? Ele fez aquele movimento de pullback inteiro. Pra você tirar esse movimento aqui, ó. Tirar esse zoom aqui, ó. E olhar pro gráfico, esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, desse rompe. O mercado rompeu aqui, ó, tá? Depois ele fez esse movimento aqui que a gente quer o pullback, tá vendo? Esse pullback aqui, ó. É esse movimento no gráfico semanal, ó. É esse movimento aqui no gráfico semanal, ó, tá? É esse movimento aqui, ó. É esse movimento do gráfico semanal. Foi esse movimento que foi feito. Automaticamente, quando o mercado chega naquela região do M15, quando ele chegou aqui, ó. Aqui seria um bom ponto de retorno se ele retornasse dois níveis. Não retornou, ele caiu mais ainda. Tá vendo? Como ele caiu mais ainda, qual que é a nossa próxima referência? Até ele perder dois níveis, até o Shaw SD aqui perder os dois níveis pra cima, agora a gente trabalha com isso aqui, ó. A coisa mudou. A gente trabalha com essa informação aqui agora, ó. Daqui pra baixo, ó. Então a próxima referência agora é o próximo 50%. É aqui, ó. Aqui é a próxima referência. Aqui é a próxima referência. Esse 50%, porque ele já entrou. Tá vendo? Então ali é o 50%. O gráfico M15, ó lá. Já tá chegando o ponto de 50%. Então a gente pode aguardar aqui o quê? Uma posição. É aquilo, né, cara? Analisar o mercado no domingo, quando a gente passa no Family Club, é muito bom, porque você pegou fresquinho, né? Nem entende isso aqui como isso. Isso aqui é só uma continuação de técnica mesmo. Mas a boa é pro cara que pegou no domingo, né? Até porque quando eu postar esse vídeo, essa análise já foi. Mas serve como educacional. Mas o cara que pegou no domingo, pegou fresquinho, né? Olha o que o cara já pegou. O cara já pegou um puta movimento de domingo pra cá, ó. Não tem porquê, né? Na minha opinião, entrar agora. O movimento já foi da semana. Vai movimentar mais? Pode. Vou mostrar o movimento que pode acontecer. Então aqui a gente tem canal de referência. Aqui nós temos a zona neutra. Nós teríamos, né, uma possível entrada de venda por aqui. Ou uma possível reversão por aqui. Se você fizer a expansão, tem que ficar de olho aqui, ó. Descer o canalzinho até a expansão aqui de 50%. Porque daqui o mercado pode começar a retornar e perder dois níveis. Então a gente pode ter boas oportunidades de compra aí. Próximo a essas regiões. Tá? Mas a boa foi muito legal essa entrada porque tava previsto, né? Tava previsto. É aquele. A gente vai trabalhando com os pedacinhos. Eu analiso o gráfico semanal pra ir trabalhando com os pedaços aqui de gráfico. Enquanto o mercado tava no 50% do canal de cima. Primeira coisa que foi feita aqui. Pô, a matemática linda. Peguei a velona vermelha. Dividi a velona vermelha no meio. Dividi 50% a 50% da velona vermelha. O mercado tava aqui no 50% a 50%. Eu só queria pegar esse pedaço. Que é o que foi pego. Agora a gente tá voltando aqui pra baixo. Se ele vai voltar lá pra cima ou não, a gente vai ter que trabalhar isso a partir dos próximos trades. Das próximas análises, né? Mas a boa da semana é aquilo que eu falei. A boa da semana já passou. Foi no domingo, mas foi um grande estudo. Foi postado anteriormente no Femite Club. Como foi postado também em Eurodola, Dola N, GBP, USD. EuroJP, isso deu muito bom também. E o Shao SD a gente faz um acompanhamento contínuo. Praticamente todo domingo eu tô ali falando, estudando ele, mostrando todas as novidades que tá acontecendo no Shao SD. Beleza? Vamos que vamos. E até o próximo vídeo. Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo se você surfou. Ontem eu postei essa análise também no Stories. Eu postei esse estudo no Stories ontem. É, lá no meu Instagram. Muita gente me surfou e muita gente me marcou. Então pra você que pegou esse trade aí e ganhou um aí, coloca no comentário quanto que você ganhou. Valeu, vamos que vamos. Tei! Tchau, tchau.